Olha lá aquela cidade, ela se chama Cajorópolis, eu acho que eu vou ficar lá no portão, viu? Nossa, pode ser que eu não pique alguma coisa, como o meu nome diz, eu gosto de picar, olha lá aquela casa, é perfeita! Bom, lá vamos nós! 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 Bom, lá vamos nós!